o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite cara vamos falar dessa folha salarial do corinthes aí eu achei muito alta cara se você vê em relação a elenco vamos fazer uma previsão básica hoje vamos fazer uma previsão mão na cabeça né mão na consciência aliás relação corinthes hoje é conhecer aumentar a folha salarial e prever 22 milhões por mês no futebol cara 22 milhões de futebol é de time cara tem que montar um time ou para bater campeão ou chegar muito perto não tem muito pau de correr o Atlético Mineiro olha o elenco do Atlético Mineiro né o Atlético Mineiro tem um tem uns 11 bons e tem um um quatro a cinco seis reservas ali que cara é talvez não substituam no mesmo nível mas que cara contra a grande maioria do futebol brasileiro dá para ganhar no elenco do corinthes às vezes eu não vejo muito isso eu acho que vai ter 11 muito bons com o Paulinho chegando apesar que tipo assim como é que vai ser o esquema tático vai ser três zagueiros vai ser esse quatro um quatro um aí do do Silvinho porque se for quatro um quatro um o Paulinho ele pode até quebrar um galho ali para ser se um né o primeiro volante no caso mas o Paulinho o ponto forte dele é a chegada então ele tem que jogar um pouco mais avançado aí quem vai para o banco Juliano Renato Augusto Roger Guedes aí você tem que contratar mais um nove porque o jogo não dá essa aí você tem um Gabriel Pereira você tem um mosquito pontos ali então tipo assim quando eu vejo o elenco do corinthes eu vejo um potencial de 11 e muito bons principalmente se você contratar ali um zagueiro muito fora da curva um centroavante também muito fora da curva você tem um potencial vai ter um 11 que pode bater de frente contra todo mundo no dia bom no Brasil mas que vai para o elenco eu não vejo muito potencial de substituição para esse um na volância talvez o Ederson pode ser esse cara mas para a zaga para as laterais goleiro esse nove foda a reserva vai ser o Jô então e para uma folha de 22 milhões que tá se prever pagar eu acho que o elenco do corinthes poderia ter uma profundidade melhor mais opções eu acho que tá caro cara eu acho que tipo assim eu tava lendo um estudo da Ernest Young de um tempo atrás que tipo se previa que tipo assim um time eles para pontos corridos tá é para pontos corridos o time realmente tem um elenco forte para ganhar Brasileirão a folha salarial de ser de 25 milhões 24 milhões ou seja 300 milhões só para baixar de salário você ainda tem custos você ainda tem investimentos para contratar jogadores é um time que fatura 500 milhões pelo que eu vi esse ano 2021 o corinthes deve faturar 400 milhões cara para mim é inacreditável isso velho o corinthes é um time que foi muito mal gerido a sorte o corinthes que nessa década eles têm muitos títulos importantes para comemorar porque se não ganha a libertadores e o mundial por exemplo eu acho que essa década o corinthes teria sido até os dois brasileiros mas o cruzeiro também tem dois brasileiros aí em 10 15 anos atrás mas porra olha a situação que tá hoje então corinthes eu acho que se não fosse a libertadores e o mundial é a não porque veio tudo junto ali eu acho que eles teriam 10 anos aqui tipo se tirando os dois brasileiros bem complicados pela dívida que é hoje é um bilhão tem um estádio né estádio parece que ficou 300 milhões vai pagar em alguns anos e tipo e o clube do tamanho do corinthes apenas faturar 400 milhões cara vamos ser realista não vamos ser clubista o flamengo tem 40 milhões de torcedores o corinthes nas das pesquisas 3130 é o que dizem o time tem 40 milhões está faturando um bilhão o time que tem 30 bilhões faturando 400 milhões se você acha que não tem nada errado brother E aí sei lá você tá deve estar preso em Narnia eu acho que eles têm potencial para faturar muito mais se fosse bem gerido com a área de marketing mais cara pelo que o Duírio tá vindo aí ele já prevê mais é com patrocínio já prevê 500 milhões em 2022 né pelas metas que eu vi lá é sétimo colocado brasileirão oitavas libertadores oitavas Copa do Brasil pé no chão isso eu gostei ele foi pé no chão no orçamento não quis também extrapolar se o time consequentemente for avançando quando é no meio do ano ali você já pode ver tentar dar uma suplementar melhorar o elenco ali contratar uma duas peças para melhorar vai que no meio do ano quando está em terceiro quarto no no brasileirão ninguém sabe o calendário vai ser um pouco mais curto e isso me volta também o elenco do corinthes o paulinho tá aí você tem o ilha 33 é João 34 Renato Augusto 33 é Juliano 31 é cadê o outro lá o Gil 34 aí vem Paulinho 33 Nenino lavelado vai ficar né Fábio Santos 36 cara para quem não sabe o corinthes tá em todas as competições libertadores é Copa do Brasil brasileirão o calendário por causa da Copa do Mundo vai ser ainda mais espremido vai ser ainda mais assassino que já foi essa temporada passada e com esse elenco meio envelhecido cara é algo que o Reis tem que tem que ficar de olho por isso que eu acho que o Ederson pode ser importante se ficar assim não receber uma proposta muito boa por ele coisas precisa vender parece que se prevê 90 milhões de vendas se quando chega uma proposta muito boa pelo Ederson eu acho que o Ederson pode ser um cara de elenco né para ser esse um entender pode até jogar um pouco mais mais avançado eu acho que esse centro avante onde se quer buscar tem que ser um cara mais novo para aguentar o tempo da temporada né tentar achar ali dois ou três a base para dar uma rejuvenescida do elenco eu acho que cara tem que ficar de olho esse negócio de muito jogador acima de 30 com esse esse calendário de 4 mil 4 mil 4 domingo em São Paulo tem muita pressão para o Campeonato Estadual estadual ou seja vai ter que gastar muita perna no estadual então cara é eu acho que você tem que começar a pincelar a polir melhor esse elenco porque senão acho que chegar no final de temporada pode ser que já tem uma queda muito grande ali lesões e cara lesão aquela coisa cada ano que passa é o aumento um pouquinho o prazo de retorno de lesões né mas cara eu acho que com a folha de 22 milhões poderia se ter um elenco melhor nos 11 tem coisas hoje hoje tem um time né isso é inegável não time mas eu acho que para elenco essa folha tá bem inchada eu acho que ainda tem muito jogador emprestado né eu acho que coisa pode exonerar um pouco mais essa folha aí eu acho que o danilo na vela que não deve ficar então quando tem aspirante tudo mais eu também não sei se falar esses 22 milhões aqui já eu acho que deve ser com já impostos pagos né mas eu acho o corinthians é um time que eu acho que se daqui 2 3 anos 3 4 anos se a gente com a liga se vem a liga novos direitos de transmissão se daqui 3 4 anos se não tiver faturando ali perto dos 700 milhões eu achei um fracasso vide o tamanho do clube tamo junto é nóis valeu falou